O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos realizou na manhã desta terça-feira uma série de atividades para as mães. O momento faz alusão ao Dia das Mães, encerrando assim o mês de maio. Cerca de 30 mães participaram do evento. Foram várias atividades realizadas, desde danças, sorteios de vários presentes, até um belíssimo café da manhã. E o Ziane ressalta a importância de homenagear as mães. O Serviço de Convivência está fazendo hoje, finalizando o mês de maio, com atividade para as mães, a fim de fortalecer os vínculos das mães e a equipe do Serviço de Convivência, que está diariamente acompanhando os filhos dessas mães aqui no Alto Alegre. Então essa é a importância, ter um momento para elas, brincar, se divertir, uma descontração mesmo, um dia de atividade para as mães. E hoje o momento foi de alegria, né? De alegria, gostaram muito das atividades com os facilitadores, o oficineiro, o professor de dança, que faz atividades com as crianças e hoje estava fazendo com elas, elas gostaram muito. As decorações foram feitas pelas próprias crianças, com auxílio de profissionais. Para a Secretaria de Junta de Assistência Social, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos tem o importante papel de estabelecer vínculos entre pais e filhos. E assim, há uma grande diferença, né? Hoje, se você for observar, a diferença é muito grande, né? Em relação à criação de antes para a criação de hoje. O que é que está acontecendo? Não que a criação de hoje, entendeu? Seja uma criação errada. Não, muito pelo contrário. Está faltando domínio, controle de alguns pais, né? Em relação às redes sociais dos filhos, né? Eu vejo por esse lado. Porque está sem controle. Hoje, uma criança de 4 anos, né? Ela já ganha de presente um celular. Hoje, uma criança de 3 anos, você vê assim, às vezes, você vê um bebê chorando de um ano e meio. E aí, o pai dá um celular para a criança poder calar. Antes, não. Antes, a gente dava uma chupeta, a gente dava o peito, né? A gente dava uma outra coisa. A gente dava um brinquedo, um maracá. Eu me lembro dos maracás que hoje a gente nem vê mais. Então, são coisas, entendeu? Que você alegrava a criança e a criança parava de chorar. Você dava amor. Hoje, não, hoje, não tem. A maioria das famílias não tem mais esse tempo, né? Antigamente, eu até citei aqui, quando as minhas filhas eram pequenas, né? A gente brincava muito. O meu marido, o pai das minhas filhas, costumava brincar. Ele se agachava e as minhas filhas subiam, faziam de cavalinho, né? E, às vezes, caía todo mundo. Ah, o cavalo não aguentou. Então, era uma brincadeira saudável. Hoje, não existe mais. Faltou mais vínculo, né? Exatamente, vínculo familiar. Claro que, para as mães, este momento é muito especial. É a primeira vez que a senhora participa? É a primeira vez. Aqui é no PETE, né? Primeira vez. Pretende participar mais vezes agora? Com certeza. A senhora gostou? E mais. O que a senhora vai levar de aprendizagem para casa desse dia? Sim, porque a união é a melhor coisa que tem, né? Ser unido, trazer alegria, paz e amor, né?